Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Como vai meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor sempre os acompanhe? Tá chateado hoje? Tá triste? Tá aborrecido? A sua irritação não resolverá problema algum. A sua falta de paciência e a sua cara emburrada não vão alterar a natureza das coisas. As suas murmurações não farão o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não vai modificar a vida, pelo contrário, só trará mais mágoas. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará o caminho. O seu desânimo não edificará ninguém. Não estrague o seu dia. Aprenda com Jesus Cristo. A se amar e principalmente a perdoar e a se perdoar. Desculpar sempre, compreender sempre, ser caridoso sempre. Siga sua vida em paz, distribuindo paz a todos. Plante amor para acolher amor. Porque o amor é o único bem que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, mais você recebe. Que o Senhor sempre o acompanhe e ilumine o seu sorriso hoje. Lembre-se, a pior solidão é a solidão de não se sentir amado. Diz Madre Teresa de Calcutá. Te aguardo no nosso próximo encontro. E recebo agora uma benção especial para você neste dia de hoje. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora. Aonde quer que eles estejam, Senhor. Aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Que você possa receber a benção de Deus Todo-Poderoso agora. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a benção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.